Olá, eu sou o Rondinelli e vamos mais um vídeo aqui desse Vox 13180 que estourou a turbina. Mas antes de funcionar, fique comigo que eu vou mostrar para vocês passo a passo como resolver esse problema. Vamos lá! Começando mais um vídeo e hoje falando da turbina e por que que estourou e o que fazer após a troca da turbina para não disparar o motor. Lembrando que o cliente falou que deu uma disparadinha nesse motor aí, ok? Então, fique atento na hora de você trocar. Vai algumas dicas. Primeiro, eu queria mostrar que estourou o eixo e esse eixo foi parar dentro do escapamento. Nós tivemos que tirar o escapamento para retirar esse eixo. E a ponta onde quebrou e a porca foi parar nas mangueiras do filtro de ar. Teve que fazer limpeza também. Antes de funcionar esse veículo, tem que ser feito a troca de óleo e filtro, muito importante. E a limpeza do intercooler, a limpeza das mangueiras e a limpeza da caixa do filtro de ar. Para evitar que tenha alguma sujeira para não vir a danificar a turbina de novo. Mas nesse passo, eu quero mostrar para vocês, após trocar a turbina, trocar o óleo e filtro, após limpeza total do sistema de ar, do turbo. Na hora de funcionar, é bom você tirar o encanamento de admissão. Porque na hora da partida, se disparar o motor, com essa borracha, vamos estar tampando a admissão. Vocês vão acompanhar comigo nesses vídeos, tudinho bacana aí. Fique comigo! Agora nós vamos estar fazendo um funcionamento desse motor. E essa borracha é para eu tampar, caso queira dar uma disparada aqui, que tenha óleo aqui no coletor de admissão. Lembrando que também a mangueira do turbo não está ligada para o intercooler, nem do intercooler ainda está ligado para cá. Vamos estar, antes de evitar que o motor dispare, a gente está aqui seguro para tampar o oxigênio e o carro morrer. Vamos funcionar? Primeiro funcionamento. Cubra comigo. Dá partida, Bento! Vamos nessa. Eu estou já aqui na expectativa, se disparar eu já paro, ok? Vai! Após nós colocar o carregador, vamos dar partida. Não tinha bateria porque ficou com o pisca-alerta ligado. Partida, Bento! Vamos ver? Vai! Não está dando partida? Vamos lá! Dá partida, Bento! Opa! Parou! Quarta tentativa. Partida! Pegou! Não disparou! Ih-há! Está funcionando! Está funcionando! Belezinha! Pressão do óleo. Está funcionando! Salvou o sinal! Saiu um pouco de fumaça. Tá funcionando! Está saindo um pouquinho de fumaça lá por conta de óleo que tem dentro do cilindro Dentro do corretor de admissão, ok? Por isso que sai essa fumaça no primeiro funcionamento Isso é normal Agora eu vou desligar para vocês Você viu o importante de você ter essa borracha para desligar o motor caso dispare o motor Agora vocês querem saber o que é disparar o motor? Quem não sabe, só pesquisar aí no YouTube mesmo Colocando aí o que é disparar o motor Para vocês verem o que é Disparar o motor, vou explicar rapidamente O óleo fica aqui dentro do coletor que a turbina acaba mandando Quando estoura a turbina, ele acaba mandando o óleo E esse óleo funciona como combustível Então você não consegue desligar o motor Você desliga a chave e o carro continua, o motor continua funcionando E isso se chama disparar o motor E detalhe, o giro sobe muito alto Em alguns casos, desbiela o motor mesmo, sabe? Quebra pistão, quebra biela, trava, vira brequim E faz uma fumaça da bexiga É isso mesmo, viu? E tem que tomar muito cuidado Porque já vi isso acontecer dentro de oficina E na hora de funcionar o motor Assim eu sempre fico muito atento Não aconteceu hoje aqui Graças a Deus Houve a disparação do motor O cliente conseguiu parar em marcha Um detalhe para vocês aí Se acontecer no seu veículo motorista Principalmente Se disparar o motor O único meio de parar É você em quinta marcha No caso, ou o veículo tem seis marchas Ou quinta marcha Você põe a última marcha E freia o veículo Até o veículo morrer Esse é o único meio De poder parar o motor Isso caso Um veículo em movimento O veículo parado Você também Pisa na embreagem Engata a quinta marcha E desembreia Devagar Não precisa fazer muito rápido Claro Mas desembreia Para não estragar a cardã Nem estourar a embreagem Desembreia devagar Que o carro vai acabar morrendo Tá ok? E segure no freio É claro, né? Uma dica bacana para você Motorista E a dica aqui Com essa borracha Tampar O coletor de admissão É para você Mecânico Estou aqui com o parceiro Janisson Mecânico Que realizou o trabalho De trocar a turbina Trocar o óleo e filtro Fazer todos esses procedimentos Para que não tenha problema E volte a funcionar normalmente Certo Janisson? E também o nosso parceiro Jafa Que ajudou aí Um pouco na desmontagem Mas o Janisson Fechou com chave de ouro Obrigado Janisson Por mais um trabalho Com excelência Tá com problema? Manda para cá Para a MDD Mecânica de livre diesel Porque aqui É tudo sem segredo E com serviço de qualidade E quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal Ative o sininho em todas Que vem muita novidade por aí E não esqueça de deixar Aquele like Te encontro nos outros vídeos Um abraço do Rondinelli E do parceiro Janisson Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri